Hoje o dia está bem propício... Ai, que droga! Falei que tá... Está bem propício Consegui falar Ó, tá chovendo, tá ótimo pra viajar assim Nossa, que lindo Vejo bundas, acho que é quebrando o negócio Ai, meu Deus Certinho, parabéns E o outro brinquedo novo Que é um balão em forma de macaco Ai Ela chegou já e nós iremos juntar aqui não me encode Eu sou a Terezinha que não é igual que a mim Eu não faço isso com ela Deixa, deixa ela Nossa, isso é só de sal Pode dizer Pega a faca da manteiga Pra me cortar as bolsas Oh Vem tudo cheio ruim Não me zoaram Oi, tia, eu me linda com você Não, não, você deu a pincadeira Não, não, eu não, você deu a pincadeira Obrigado.